A tentativa de homicídio foi perto das 5 da tarde nessa casa na rua Fioravante Sela, bairro Padre Urico, em Francisco Beltrão. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi chamada por um homem no portão e, ao se aproximar, foi atingida por alguns disparos de arma de fogo. O rapaz foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital regional. A polícia militar iniciou as buscas e encontrou dois homens suspeitos pelo crime. Na tentativa de abordagem, um deles reagiu e atirou contra os policiais. No confronto, o suspeito acabou baleado pela polícia. Com ele, um revólver marca Taurus, calibre .32. O suspeito foi encaminhado a atendimento hospitalar.